Obrigado. 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 Então, nós vamos continuar. Então, nós vamos começar com os tipos d'entrepôs. Então, nós vamos começar com os tipos d'entrepôs. Então, nós vamos começar com os tipos d'entrepôs que são distribuídos sobre a base dos produtos que são stockados. Então, nós temos os entrepôs d'utilização geral, os entrepôs d'utilização geral. Então, os entrepôs d'utilização geral. Bom, então, nós vamos todos nos desenvolvermos. Nós não precisamos de condições de descocagem à temperatura dirigida, e não precisamos de condições de descocagem de mensagem geral e que, em plus, é dedicado a produtos de produtos diferentes. Bom, nós vamos citar alguns mercados que, em proposos de utilização geral, podemos receber. Então, nós vamos começar com os tipos de condições de descocagem geral. Então, nós vamos começar com os tipos de condições de descocagem geral. Por isso. Du terceiro tipo de condições de ferie, sens 자� congel다가, Espe wszystkim. Com os equipamentos de pessoas, testaltres escurid �uat ruins, Echipamentos desmínagers ou Petro aeronoms. para consumir, por exemplo, as máquinas à laver, as máquinas à pôdre e todo tipo de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões. Então, o 잘 programado é, o above, o servi do mercado, o uso de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões. Então, isso é o marasin de utilização geral e não há de condições particulares. Então, aqui, não há de condições de temperatura a respeito. Não há de condições de temperatura a respeito. Não há de condições de temperatura, não há de condições de temperatura. Então, depois de condições de utilização geral, você tem os entrepôs dits frigoríficos. Os entrepôs frigoríficos jogam um papel determinado na linha do corpo. Não há de condições de temperatura a respeito. Quando se trata de colocar os produtos em condições atmosféricas, não há de condições de controle ou de se vexar. E, então, há de condições de temperatura, eles têm um papel importante no risco. E, em geral, no domínio dos produtos alimentares, da consumação, pelos quais os produtos são périssáveis. Então, eles têm respeito as exigências e normas, a saúde e a qualidade dos produtos. Então, os produtos relacionados com os produtos são principalmente os produtos alimentares. Os produtos alimentares, os produtos creus, os produtos, os produtos, os produtos, idê-lois ligu, os produtos que podem ser utilizせm sido utilizadas em escândalias, os produtos são feis desse mês, Então eles também precisam de condições atmosphérias, precisam de condições atmosphérias para poder conservar o estado, e também conservar a qualidade. Então eles ficam muito bem. Então eles ficam muito bem, assim o produto farmacêutico. Então eles ficam muito bem, como o do café do cacao. Então eles ficam muito bem sobre a transformação dos produtos alimentares, Então resta com você, que está ali e para as proposições. Por isso, há algumas formas que precisam de ter preocupação em um ambiente ambiente, de comprovar e consumir e demoração. Depois, há também alguns componentes elétronicas e materiais específicos. Então, há um computador, há um interesse de materiais que precisam de rafraixir, conservar, guardar, conservar o bem. Então, há um interesse de rafraixir, um interesse de rafraixir. Há dois tipos de produtos que podem ser stockados. Há um produtos friais e um produtos sugere ou congelados. Há dois tipos de produtos sugere ou congelados. Há dois tipos de produtos sugere ou congelados. Então, cada produto é stockado em um ambiente diferente. Quando estamos em um interesse de rafraixir, Há dois tipos de produtos sugere ou com o mesmo lugar que os produtos sugere ou com os produtos sugere ou com os produtos sugere. Há dois tipos de produtos sugere ou com os produtos sugere ou com os produtos sugere ou com os produtos sugere. Há um produtos sugere ou com os produtos sugere ou com os produtos sugere ou com os produtos sugere ou com as condensas de rafraixir que os produtos sugere. Para extrair a humididade, para extrair a humididade e gebauta a vínção. O desumidificador, para extrair a húbididade e a fabricação, e a misture. Então há dois tipos deombôm ilhôpia. E o fio positivo para refrigir, então os outros produtos de refrigir, são destinados a manter os produtos à uma temperatura desejada, em geral, ao-dessus de 0 de graça, que é geralmente em 4 e 7 de graça. Eles conviam, então, a produtos como os frutos e legumes. Eles conviam a produtos perissáveis ou com uma data limitada de consumo. Então, isso é geralmente, ou seja, para os frutos e legumes, os frutos e legumes, os frutos e legumes, como os frutos e legumes, os frutos e legumes. Então, eles são muito simples para colocar em place, mas como eu disse, eles necessitam para um isolamento de condições de sangue, Então, esse é o primeiro grupo de frigo, que é um fós positivo. Um positivo, então, para frigo. Depois, os frigo frigo, com fós negativo, para congê-lo ou para suger-lo. Aqui, os interpôs de congelo ou surgido são destinados a conservar os produtos à temperatura inferior à 0 degrés, geralmente estabilisados entre 18 e 20 degrés. Para os produtos alimentares, alguns podem tolerar um local a menos de 12 degrés, e outros podem necessitar um processo de surgimento préalhebre e requerir de instaurations para todos esses. E a dimensão de especialistas, então, do métier. Então, de instaurations, então, de seus contínens, que eu vou fazer. Então, eu vou fazer, então, de especialistas. Eu vou fazer, francamente, para receber a eficaz do fio, vamos verificar, fazer des controles, etc. É possível que umафria contém de problemas mistérios, como um produtos de 5% à temperatura ambiente, ou contra esses poucos à temperatura temperatura e transitoral simbólica eIs na neghão. É possível uma parte só do entonselho ouviatria. Então, como eu falo com os profissionais, você não pode receber os produtos da área ambiental. Você pode receber os produtos da área ambiental, como os produtos da área ambiental, que não são os produtos da área ambiental. Então, uma parte só de um produtos da área ambiental, que não é a área ambiental. Então, isso é uma forma de um produtos da área ambiental. Então, isso é um produtos da área ambiental. Vou colocar a mensagem. Vou colocar a mensagem, então? Vou colocar a mensagem, então? Agora, a mensagem. Vou colocar a mensagem. que tem todos os produtos que têm... Os pequenos colis são... as empresas mensalizadas, as empresas de distribuição de colis, há poucos produtos, há pequenos colis, que estão distribuídos, um pouco a pouco. Obrigado. Doutro... ... ... ... ... ... como será caractérizado pelo volume do fluxo e também pela rapididade de execução das operações de gestão geral, limitando o tempo que o público pode chegar no mais breves e, então, uma boa parte da gestão do fluxo é muito importante. A mensagiria, então, s'appuie sobre um réseau de plataforma ligada entre elas para servir os destinatários futuros. No sistema de mensagiria, então, as notícias de plataforma junta são extremamente importantes. Porém? Porque, na plataforma, em geral, se retrouvam de produtos que são, eu vou dizer, sobre as plataformas, isso vai ser um lugar de intercâmbio entre as diferentes destinos. Então, os livros que vêm de uma certa origem e de onde eles vão para uma outra destina, de onde eles vão para uma outra região. Então, há pontos de rampaude, de plataforma onde os diferentes atores podem se encontrar e e, eventualmente, os polis ou os polis entre eles. Então, para que os polis possam chegar no melhor dia. E como eles são os polis, Então, os 충am a mensagiria, os serviços que não estão falando. Então, os contos estão aqui. Então, os contos estão aqui. no sistema de mensagiria, portanto, a uma grande parte. Então, os contos estão aqui, Então, os contos estão aqui, O primeiro lugar, é que é um grande território que você conhece, porque, por exemplo, o Instituto de Polis Trans, que prefere a mensagéria. E, por exemplo, é um pequeno colis. Então, ele é um barco, ele é um outro. Ele é um abenço. 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 Ele é um abençoe. Ele é um abenço. Um abenço. Ele é um abenço. Então, todo o dia, as luação doись de tecnologia, e dois, de um慢 таким 커� bilhões. Deters outros locais. Além de outras lugares, eles que eles你看em as luação do cliente, e por exemplo, foi o p continua. Onde eles colocarem os Eddie. Seu que vem de São Pedro, por exemplo, está na condensão de Yamsoukou, vem avançar à Daloa, chegam à Daloa, eles achamam. Seu que vem de Daloa, eles eles recuperam. Seu que vem de Daloa, eles eles recuperam. Seu que vem de Daloa, eles vão de São Pedro, eles 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 mesmãs. Isso é isso. E aí. Então, é uma larga história que eles servem. Primeiro característico, o número de mensagens. Deuxième característica, são as plataformas de equipagem e de equipagem, sem estocicagem longues, o número de mensagens de equipagem e de equipagem. Então, são as plataformas de equipagem, são de equipagem e equipagem. São as empresas que estão emas. São as plataformas que estão emas e cada uma de equipagem. Esses são bem concíços de equipagem e equipagem. E, em geral, não há de stockagem de longa durada, porque são os produtos de gênero, que são desenhados, que os clientes não entendem. Eles não querem que o produto não tenha nada para tardar. Para que possivelmente, os clientes não conseguem, os clientes não conseguem. 3ª caracé do tipo de mensagem é, são os dealer e ele. A mística do tipo de mensagem, a geral, é o tempo é ele. E se bat para ir mais rápido, porque, em geral, as promessas dos dias de 2021 são vendidas para o cliente. Como o cliente, por exemplo, sobre o préviver o polí, para ir para o cliente, nós temos um lugar de 72 horas para o cliente. Então, nesse período de 112 horas, a partir do que o cliente, de ir rápido, de recepcionar o colí. Quando ele recepciona o colí, todos os matins, só antes de ir embora, para estar no autoroutes, só porque todos os matins, já está na primeira vile de loisina. Então, isso demorou uma logística bastante boa, e uma boa organização, para que os clientes sejam servidos no mais velho. E depois, o tamanho do comandos reduzidos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso que é muito importante, é que é o servi de serviço de serviço, por exemplo, de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço e de serviço. Então, os dias são curtos, a taia da loira é reduzida, as plataformas de compras e de compras são, em geral, sem stockagem, de longo boulos, e o território é vasto. Então, quais são os principais critérios estratégicos de escolha para o emplacimento de um emprego? Isso é muito importante. Quais são os critérios sobre os quais uma empresa apoiar para escolher sua empresa? Essa é uma questão importante porque ela permite... Ela permite entender o que... ... 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 recomendado de estabelecer uma estratégia estratégica, de preferência com o support dos profissionais especializados para a concepção do réseau logístico, para descobrir os principais critérios de escolha de um encontro de um entrepôto logístico. Quando você está confrontado ao escolha de um site, de uma localidade, você tem um direito para implementar o seu encontro. Então, o conseil que é aqui é que você não pode fazer o caso. Se você não pode fazer o caso, por que você não pode fazer o caso? Só porque é um investimento que é lourde, um investimento que vai distingue muito de fonds, muito de moyens. Então, uma vez implantado, vai ser muito difícil depois, em caso de de um investimento, em caso de um investimento, vai ser muito mais fácil. Então, isso faz que é necessário ter uma unidade profunda para ter todos os aspectos liados à l'actividade de l'entrepos, à l'actividade de l'entreprise, com seus objetivos, o que é atendido de l'entrepos, quais são os produtos que vão circular, a qual dosagem, a qual flux, e a de suites, e a de suites, e a de suites, e a de suites, e a de suites. Então, são essas provisões mesmo, que vocês vão fazer a apel, para dizer que é um número de critérios, um número de elementos que vão establir, então, os critérios, e, em seguida, os critérios, então, o escolho de suites, de suites, de suites, de suites. Então, os principais critérios de escolha de l'entrepos logístico, vamos dar alguns critérios aqui, você tem o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico, então, o estabilidade política, ou estabilidade legionária, o estabilidade de l'entrepos, então, o desenvolvimento da estabilidade da zona, se que são as zonas que são, se que não há problemas de segurança, se que não há problemas de segurança, se que não há problemas de segurança e atlumos, ou se que são os politicals, Então, o estabilidade política. A relação à regulamentar, que dizem as lois? Se que não há alguma loira que seja nenhuma loira que seja contra a regulamentar dentro da zona? Se que não há alguma loira que seja que regulam a criação de concursos para essas zonas e a questão da segurança em implantar os concursos nessa zona antes da substituição, antes da segurança, que nós não precisamos de nos fazer ataca? Est-ce que todas as polluições estão recolhidas para segurizar o site ou o lugar? Então, isso é muito importante para todos os investidores. Em uma região, em uma região, em um país. Então, um ambiente econômico, realmente, o socioeconomismo é muito importante. Então, um ambiente econômico é muito importante. Ok, nós vamos para cinco minutos. São dez minutos. Nós vamos voltar para o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado. 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 Então, o primeiro critério é o ambiente econômico, é que o ambiente econômico é propice para uma instalação de longo prazo? Então, essa é a questão da sua. Est-ce que a segurança é lia? Est-ce que, no plano administrativo, no plano político, é que as populações são favoráveis a um tal projeto? Então, a implicação das populações olivereis é tão importante. Ou seja, uma vez que o projeto lançou, não há mais um bloco a esse nível. Então, essa é a questão que devemos fazer quando devemos enfrentar o campo. O segundo grupo de critério, é o pão. O pão do fonci. O pão sobre o qual você vai implementar o projeto de campo. O primeiro grupo de critério, é que é uma alocação ou é que é uma alocação definitiva? Então, é importante saber exatamente qual é a alocação, qual é a alocação, qual é a alocação, qual é a alocação, qual é a alocação que é a alocação. O segundo grupo de critério, qual é a alocação, qual é a alocação, qual é a alocação, qual é a alocação? É um proprietário, qual é? Se ter um princípio ou atal萬 Нã como se téc터 aqui, a alocação e atalanta mano, qual é? Então, em que cliques exclusivos são de im Púmero e aqui. Est-ce que l'on percebe facilmente uma ressurção humana para trabalhar no corpo? Então, isso é uma questão. Depois, o nível de infraestrutura. Porque a infraestrutura, que é muito conhecemos, quais são os links com os dois outils? Porque se não há um engrochamento, de um e dois outils, isso será mais uma possibilidade. Então, os intercântios, os movimentos, os movimentos de desplacimento. Mas se o acesso à um agro é muito complicado, se não há um bom acesso, os empregos devem ser fechados. Então, a gente vai ver, a gente vai ver, a gente vai ver com a conexão com os habitantes, que eles possam estar em bom estado. Quais são as utilidades, a questão internacional e comunicação? Mais isso é importante. Mas o que, na área do zone, pode haver acesso a internet para poder trabalhar? A relação com o estét affairs? Tudo isso é uma questão. E outra coisa? É a um dos elementos, é a uma equipe geografia e da vida. Est-ce que l'entrevue, como nós vamos fazer, supporte as condições climáticas da água? Est-ce que os materiais que eles serão entreposados com o clima da região? Então, todos os materiais que este tipo não apoia a fracos para a fracos e na fracos, como exemplo, a fracos para a fracos. Não é como se fosse um problema, não é uma problemática. Então, a condição climática, o ambiente, o agrícola, a geografia, a geografia, a geografia, a geografia, a geografia, a geografia é oxidativa? Sim, que é o plano. Então, tudo isso é uma situação. A cientista, a controle, a verificar, o que ela vai fazer a vida, ela vai ser organizado. E enfim, o mercado. A economia, ela dá para satisfaz o mercado. é que o entrepôo pode jogar seu papel de zona de chambre, porque poderá servir de seu position facilmente o mercado, sua proximidade com os partenários, os clientes, A área de serviços baik do tipo de serviços, que é a faixa e a proximidade com o cliente. São todos os que não são várias áreas do tipo de serviços de serviços de serviços e os clientes estão todos os clientes livres. Est-ce que esses dois marcher? Marcher financeiro marcher bem? Est-ce que eles são próximos? Est-ce que eles são facilmente acessíveis? Então, olha a questão que o Nacional Entrepreneur do Bar se posa. Então, os diferentes critérios estão lá. Então, os investidores estão aqui. Os investidores estão aqui. Os investidores estão aqui. Os investidores estão aqui. Então, são todos esses critérios que o investidor vai olhar. E estabelecer um papel ou um pequeno critério. Então, esses critérios vão avaliar. Ebidamente, alguns critérios vão ter muito mais de poça para o produto. São mais muito mais importantes que outros. Então, para exemplo, a possibilidade de marcha. Então, essa é uma ideia que vai ser muito determinada pela localização do site. Assim, a zona muito elevada do mercado que ele vai aprofundar, e bem, isso vai parecer que o site de share não vai disparar, não vai ser interessante para a operação. Portanto, isso é um site mais próximo à zona de consumação. Então, também, tem que ter mais de qualquer direito... Não, você deve fazer mais o que a água de desenvolvimento. Para vocês, dentro da produção, pode fazer toda a produção de mercado interno. Então, alguns tem que eu acho que é isso, por mais que, terceiro, elas vão fazer mais então, Então, a primeira das questões, é que são os estes, todos os critérios que ressemble a um problema. Então, os critérios são estes. Então, vamos fixar os critérios de modificação. Os critérios são os critérios. Os critérios são os critérios. Os critérios são os critérios. Então, os critérios são os critérios. Muito bom, ótimo e bom! Exatamente, muito bom! Bomboisím! Bem bom voo! ひnod backlog! Esses são tvemos que serão going. Agora, vamos vamos ocupar. Então, todos esses critérios vão permitir, geralmente, de fazer o escolhimento. Então, depois do lugar de implantação do nosso propósito, se decidirámos. Não escolhemos uma zona. Não escolhemos essa zona. Então, temos esses critérios objetivos. Esses critérios objetivos, então, na Universidade de Tareira, que nos permitam melhor fazer o bom decisão. Então, depois, vamos passar para um outro capítulo, quejam as secais utilizadas. Vamos a ver os outrospôs para lá. Vamos ver os outros de disponibilidade. Vamos ter momentos da unha. Porque, para um outro padrão, há diferentes materiais. Há uma barba, como um e do que entrou, com as unidades de carga, e ele pode sair com outras unidades de carga. Na unidade de carga, você vai ver diferentes equipamentos ao longo das processões de gestão que você pode registrar. Primeiro, a unidade de recepção. A unidade de recepção é uma unidade que representa a forma sob a qual é a condição da mensagem de recepção. Génialmente, a marchandise que é o YouTube é pode ser em braço. Então, ele vai, é um sable, um cartão ou uma peça. Mas, em braço, ela diz que... Ou, ela pode virar maletizar. Então, a partir do palete, você pode determinar, por exemplo, o número total de paletes. Então, a partir do palete, tem um número determinado de paletes. Então, em certos paletes, um pouco paralelo, por exemplo. O primeiro nível, você pode colocar, em primeiro nível, você pode colocar, um sac de ciment, por exemplo. Você pode colocar cinco sacs aliminhos, cinco sacs solides. na forma rectangulaire ou carregada da paleta, e você pode fazer isso em 4 ou 5 altas do concepto. Então, na paleta, há 5 níveis de 5. Então, na paleta que descende, ele pode acontecer em 5. Então, na paleta, essa pode vir em 2,5. Então, na paleta, essa pode vir em 3,5. Você pode vir em 3,5, ou seja, em 3,5. Você pode vir em 4,5. Então, na paleta, ele pode vir em 4,5. Então, a paleta que descende 3,5. Aqui é uma unidade que nos dá uma forma sobre a condicionar a marcha de stockagem da propriedade. Aqui é igualmente, ela pode se fazer em braque. Aqui é uma forma de que você pode fazer em braque. 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 Você pode fazer um pouco de proteção. Não se questione o movimento interno A gente pode fazer uma das charas Um, um, um Um, um Um, um Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Você pode colocar, por exemplo, o cinema, que é uma paleta de 5 números, de 5 números por cada número. Então, você pode colocar o paleta de 5 números. Então, você pode colocar o paleta de 5 números. Você pode colocar 2 contínuas, 2 contínuas, 2 contínuas e o ver com. Ele está de 5 números. Se você pode colocar o paleta de 6 números. Você pode colocar o paleta de 5 números. Você pode colocar o paleta de 5 números. a uma vez mais da palestra agora eu vou ver a gente a preparação 2. Comandos. L'unité de preparação de commandos corresponde soit à unité de spotage, soit à unité de livraison, à fonction de la nature de l'activité, de recharges de manipulés privados, de palais, de cartons ou de unités individuelles. L'unité de préparation de la commande, c'est lorsque l'on va recevoir par exemple des commandes. Quelle est l'unité de préparation ? Ici, ça va être une unité. Ou encore... Comme on l'a dit, il va dépendre de la nature de l'ajout. Dans les domaines, par exemple, la pièce des rechanges. Voilà. Bon. Ici. L'unité de la préparation de la commande. Bon. Ça va être une fois. Voilà. Donc, on se retrouve avec un déjeuner. OK. L'unité de stockage. L'unité de livraison. Dans les chars. Dans les palais. Ça peut être aussi des cartons. Ça va être des cartons. Ou bien en preuve des unités individuelles. Ouais. Ensuite, il y a l'unité de livraison. Sur lesquelles vous allez livrer chez les clients. Dans le déjeuner de livraison. Il y a l'unité de préparation. Mais là. Ça peut être la même édiculité d'une fonction. C'est vrai. Il y a un seul kilomètre d'une éducation. La même qualification va aligner de l'unité de livraison. Pour aligner de l'unité. Les plus jeunes. 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 Parfois. Então, um exemplo que eu posso te apresentar, então eu vou deixar aqui uma paleta de 12 cartões. Depois, uma paleta de 12 cartões. Então, uma paleta de 12 cartões, uma paleta de 12 cartões, uma paleta de 12 cartões. Então, você vê que as unidades de charge diferentes, segundo a posição na paleta de 12 cartões. Então, os tipos de unidades de charge são utilizadas? Unidades de charge podem ser condicionadas em diferentes formas. Então, a condicionamento, a chance de falar sobre a nature e do corpo. Segundo essa dimensão, segundo o poço, etc. Então, os tipos de unidades de charge podem ser utilizadas? Os tipos de unidades de charge podem ser utilizadas? Aqui. E é muito fácil para os cariots e elevadores de transporte e de lébis vacíos. Então, os paletes são muito importantes para a gestão dos cariots. Então, ela não pode responder, mas já usou. Ela pode ser em bois. Então, ela pode ser em bois. Tem paletes que são muito mais ou menos em bois. Mas há também em plástico. E há também em metal. A utilização de lé, de lé, de lé ou de lé. Então, a utilização de lé ou de lé, de lé ou de lé, de lé ou de lé ou de lé ou de lé. Então, você vê que, por exemplo, os produtos alimentares, Ele é mais interessante para eles. São para, por exemplo, des paletes de plastique. Para fazer de lé o ecológico, mas também, para evitar a contaminação dos alimentos. Não se reposa. Eu acho que há um... Tem um... na verdade. É um... Eu acho que não é, na verdade... Eu acho que... Não, eu acho que eu vouってる aqui. Então eu vou estar através de vê-la. Um determinado palete aqui. Um palete em baixo, sem verão. Um palete em metal. Depois, um palete em plástico. 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 Além disso, que a preservação e o desenvolvimento, de mais ou menos de boas solar para investir ou acheter des paletes em plastique, isso permite proteger e preservar o desenvolvimento. Ok, então continuamos. As palettes em plástico são fabricadas de matéria que a propriedade de convenir a todos os produtos alimentares, que são as palettes em plástico. A palettes em plástico tem várias diferenças. Ela é lavada. Inversivamente a palettes em plástico que deve ser tratada. A palettes em plástico. A palettes em plástico. A palettes em plástico é que são pobres e menos para a palettes em plástico. Então, como eu, ela transforma. A palettes em plástico é que são pobres e menos para a palettes em plástico. A palettes em plástico é que são pobres e menos para a palettes em plástico. A palettes em plástico é que elas são lavadas e permitem proteger os produtos que elas vão a portar. A palettes em plástico é que são pobres e quanto para a palettes em plástico. A palettes em plástico é que são pobres e que são pobres e que são pobres. Então, a palha de plástico, um aceto para o país, em Maroc, por exemplo, é propriamente recomendado para proteger seus produtos de contaminação. Então, quais são os formatos de palha? Então, os formatos mais comuns, os formatos mais comuns usados. Então, há palha de palha europeia, palha europeia. E as dimensões são de 1.200 m². E o 1.200 m². E o 800 m². E a palha de palha europeia. E a palha de palha europeia. A palha europeia é um produto que é reutilizado e reutilizado em moyente de 28 vezes por uma durée de 8 anos. E a palha de palha europeia. E o primeiro a palha europeia. A palha europeia é um elemento muito importante. A palha europeia é um elemento tão importante que é barře europeia, E aí, se você vai ter de direção, para que você tenha acesso ao longo de você. Então, se você quiser, você o qual é a palha de direção ao longo de você é de direção, então, você pode evitar de colocar o palha de direção ao longo de você para você. Porque você quer ganhar espaço, você quer ganhar o seu funcionário, você quer produzir, etc.. Então, você pode tentar, neste caso, você vai partir da paleta. Vamos frente a險es a resistência da paleta Então, você vai poder colocar a paleta o mais rápido possível Para evitar a perdão da paleta, no arco da paleta Como eu disse aqui, uma paleta que recebe uma carga de um pouco lourda, menos chance de ver. Uma paleta que recebe uma carga de um pouco lourda. A paleta que recebe uma paleta de um pouco lourda. A paleta de uma paleta, é um alimento para um pouco lourda para um pouco mais difícil. pois o transporte é demissão à l'état do ras. Se o transporte para lhe dar o transporte é demissão à l'état do ras, você pode colocar o transporte em box paletes e permitir que o transporte seja platicado. Para além de cartões, o worsher, o Senhor e o transporte émoqueU. A vencer o porto de falete, o porto de falete. O porto de falete. O porto de falete. O porto de falete émplique. Estas sucemente que o transporte émplique Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E a possibilidade de stockar os produtos em vrac, sem se importar. Imagina o sumo, os sacos, as cremes. Você diz, mas, você pode stockar? Não. Não é a maçônia que está stockada em vrac. Como você vê, você tem uma imagem. Você vê isso. Você tem uma pele de cereais. Você está stockando um pouco. Já estou aqui, ok. Então, eu estou aqui em vrac. Então, estou aqui em vrac. Vou achar vou se identificar de essas vidas. Ok. Então, está vindo a diferença entre as vracas, uma forma de stockagem, nós temos as unidades de carga, como é que podemos desplacar, podemos desplacar, então, para os margenos, então, são as unidades de carga que permite entrar no entrepôs, mas não são necessariamente as das quais ele vai sair. Você pode entrar no rack, você pode sair em cartão, em paléas, então, tudo isso, 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 tudo isso. Então, a próxima parte, então, nós estamos atrapando o sistema de governança, o sistema de governança de entrepôts, como é que podemos gerir um entrepôts? Qual é o órgão de governança que podemos gerir? E o órgão de pessoas que não têm um entrepôts? Então, o sistema de governança de entrepôts, o sistema de governança de entrepôts, englobe um assemble, então, de práticas, de règles, para mener adquirir a estratégia de entrepôts. Implique à l'entrepôts. Para obter os melhores performance, é ter uma rentabilidade de investimento, e uma profitabilidade sobre o menos e longo termos. Então, vamos definir, então, aqui, qual é o organigramo de entrepôts, qual é a vegetalização, a-t-à-dire a prioridade do pôts, que nós estamos atrapando. A formação, então, é um aspect importante, a prioridade de entrepôts. A melhorar a continuidade, uma demarca de qualidade. A partir da polivalência das ressources, as procédures, os indicadores de performance, o registro operacional de entrepôts. Então, aqui, todos os outros nomes de alimento, que vão falar da governança de entrepôts que nós vamos e vamos começar, então, o primeiro aspect, é o organigramo. Como é organizar o personal da sua entidade? D'abord, é preciso dizer que o entrepôts a sempre um responsável. Como é o responsável do entrepôts? Ele é necessário para atingir a performance em debate e inserir um clima de trabalho positivo. Então, o responsável do entrepôts, então, é o responsável do entrepôts, então, é o responsável do entrepôts, então, é de criar uma condição favorável do trabalho. E, então, a função, então, de l'atividade de entrepôts, de sua taia e de de l'atividade de entrepôts, de sua taia e de sua dimensão de l'atividade de entrepôts. A gestão d'un entrepôts pode depender de direções ou de pôles diferentes. Pode depender do sparkência, pode depender das operações, pande do comércio. Pode depender do processo, dá depender do mercado. e de importância de l'entrepôt para a vida. Se l'entrepôt brase de sombra muito importante, e o sistema de distribuição, ele aparece como um elemento fundamental, então nesse caso, se l'entrepôt, por exemplo, a direção comercial, ou a direção geral, que seria que a estrutura, o âmbito vai interessar da gente com entregue, A gestão do emprego deve dependem da direção, veja, ou at........ A gestão do emprego deve dependem da direção, Então, eu vou apresentar um organigrante, você tem, por exemplo, um entrecôo, um entrecôo que é ligado ao diéteiro sobre a cadeia. O diéteiro sobre a cadeia, então o uso de R.A.C. que couvrindo todos os órgãos. Então, eu vou apresentar um organigrante, com uma outra maneira. Então, ele gêna toda a linha de risco, em levante sobre o equipamento. Então, o papel do seu trabalho, ele não está muito bom nessa condição. Então, o responsável de entrepôs pode ter diferentes responsáveis Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Então, o responsável de entrepôs pode ter um coordenador de gestão de stop e de preparação Depois da preparação da commande, nós tivemos o apoio à l'expédição, o apoio a l'expédição. Então, isso diz que o depósito é passada em uma posição do caso de rádio ou de paciência. Depois que o depósito está passada no depósito, o depósito está no depósito. Então, o organigrame aproximado, o depósito está no depósito. Então, cada um tenta de se adaptar para a situação. Para ter um depósito, o depósito está no depósito. Então, o depósito está no depósito. Então, o depósito está no depósito está no depósito. então ele vê ele e o aeroporto da gramada, ele é tudo o prêmio então, nós estamos fazendo a boa equipe E na boa equipe, o aeroporto, então nós estamos fazendo a course todos os movimentos, todos os equipamentos, então, desde a equipe, até a equipe Então, o nível de gestão do entreposto, você pode fazer um exercício de gestão do entreposto, A gestão estratégica de entrepôs é um emprego profissional de entrepôs. Você vai encontrar todos os motivos para definir o que a cidade de entrepôs. A gestão estratégica de entrepôs é um emprego profissional de entrepôs é um emprego profissional de entrepôs é um emprego profissional de entrepôs. Aqui eamas os diferentes responsáveis da gestão estratégica de entrepôs é um emprego profissional de entrepôs. E depois, há um terceiro nível de decisão, o nível de entrega, que se chama de operação. Então, o operacional, depois há a de sortida, a manutenção. Há o carista, que é na operação, que é no roxer. Você pode desplacê-la de um ponto a um outro, no carista. Então, seu engenho é o cario elevador. Depois, a preparação das comandas, que são as operações, a qualidade, a qualidade do trabalho. E depois, a manutenção. A manutenção, a manutenção. A manutenção, a manutenção. A manutenção é importante para fazer a atenção. A manutenção, a manutenção que pode ser fechado. A manutenção, a manutenção. A manutenção, a manutenção, a manutenção. A manutenção. Então, eu tenho uma manutenção. de estratégia, é preciso compreender que, aqui, são 20 políticos, 20 objetivos assignados à l'anthropo. Então, na verdade, o que o antropo deve, veja, o que o controle a fixado. Então, na política general da antropo, na política general da antropo, para definir, por exemplo, o tipo, a naturel da produtos, a real, então, a topo de dentro da antropo. Então, a qual é a questão estratégica? Então, fixar a política general da antropo. Então, o funcionamento, como ele vai mencionar, o tipo de material que ele vai receber, e quais são os modos de rendimento da antropo. Então, olha, então, o clã de decisão, que o responsável da antropo deve ser a gestão estratégica. Depois da gestão estratégica, você tem a gestão da antropo. A gestão estratégica, que, em geral, permite, então, o responsável da decisão da antropo. Então, a gestão 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 da antropo. Então, o responsável da antropo. Então, a uma gestão estratégica. A gestão da antropo. Então, o responsável da antropo. A gestão da antropo. E se faz essa edição, é que as quantidades que nós recebemos nos permitem, então, esperem que os sujeitos nos permitem de fazer. Então, a continuação continua, a gestão tactica. Então, é de ver os processos, ou no magasin, ou em nosso curso, é de ver se nós podemos melhorar os resultados. Então, a medida que nós estamos fazendo, é que nós estamos fazendo uma forma de amélioração contínua. Então, a amélioração contínua permite, então, a um dos anos, ou a um dos anos, de ver que são suas tâches, suas tarefas, suas tarefas. Então, o QHSE, então, ela vai consumir tudo, que é a qualidade. Então, a utilizado, então, é de todo o material que ela, a amém, de nem as incêndo, para que eu cheguei. Então, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, Então, cada função é ameaçada a um conjunto de tâches. Então, algumas iles de tâches sobre a gestão estratégica. Então, a gestão estratégica, a gestão da propósito. 1. De sermos de optimização espacial. Que deve ser a política de termos de optimização espacial? Primeiro, uma norma de gestão de gestão que deve ser utilizada pela autorização da lei ABC. 1. De sermos de optimização espacial. 1. De sermos de optimização espacial. 1. De sermos de optimização espacial. 2. De sermos de optimização espacial. E aí 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 E aí